Meus amigos, boa noite! Tudo bem? Como estão vocês? Estamos aqui, QG do Enem, ao vivo. São que horas, meu produtor Léo? Que horas tem? Sete horas em ponto. Horário de Brasília, é isso? Horário de Brasília. Estamos aqui para uma aula feupuda de revisão específica de física. E aí, eu sou o professor Vidal, esqueci de me apresentar, né, Leozinho? Eu estou aqui com o meu produtor Léo. Estamos aqui para uma aula linda de exercícios, de específica. Eu separei alguns exercícios tradicionais, mas gostaria antes de dar uma palavrinha com vocês com relação a esses exercícios da específica. Dá uma olhada aqui na câmera 2, por favor. Meus amigos, quando se trata de questões específicas, nós precisamos nos preocupar bastante com a forma que você vai fazer a solução. E por que isso? A maneira como você vai solucionar será replicada em outras questões que tenham o mesmo raciocínio. É como um esporte. No esporte, você aprende um movimento para repeti-lo depois. O que a gente vai fazer aqui hoje é exatamente isso. A gente vai aprender um tipo de solução. Se você nunca viu nenhuma questão com os títulos e os raciocínios que a gente vai fazer aqui, é provável que você ache as questões bem difíceis. A minha ideia é que, a partir desse raciocínio, você possa replicá-lo em outras questões que você perceba que estão no mesmo foco, na mesma linha de raciocínio. Entendeu a ideia? A ideia é observar o movimento e, a partir daí, repeti-lo. Nada daquele pensamento, poxa, eu nunca faria essa questão desse jeito, Vidal. Câmera 1, é claro que você, como nunca viu aquela questão, era óbvio que você teria uma dificuldade inicial. A ideia daqui é te mostrar como fazer o movimento e como solucionar essas questões que parecem difíceis, mas que têm um raciocínio bem replicado e bem fácil de se repetir. Show de bola? Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui na primeira questão. Nós estamos aqui hoje pensando em Focanawers. Nós estamos com uma aula de física. Vocês são os nerds do QG. Essa aula serve tanto para os alunos como para quem não é aluno, né? Então essa aula é linda. Essa aula é aberta para todos. Essa é a tela mágica do QG. Meu nome é Vidal. Não sei se você conhecia essa tela mágica que a gente tem aí para o nosso raciocínio. Mas vamos parar de brincadeira e vamos começar. O Leozinho está ali nas carrapetas. Você que está aí assistindo no YouTube, Você pode mandar sua dúvida através do chat. Que nós temos o nosso Leozinho no chat ali para mandar as dúvidas. Belezão? Vou começar, hein? Duas partículas se deslocam ao longo de uma mesma trajetória. Olha, filhote, observa o gráfico. O gráfico é muito importante. Alguns gráficos são muito tradicionais em propriedades. Todo gráfico tem duas propriedades. É área e tangente da inclinação. Olha só. Todo gráfico tem sempre duas propriedades. E essas duas propriedades são tiradas em cima dos eixos. Você descobre o que dá a área pegando a unidade do Y e multiplicando pela unidade do X. Isso é uma propriedade matemática. Nós poderíamos dizer assim, a grosso modo, que é como se fosse um macete. E a tangente é a divisão. Isso aqui vai te ajudar bastante a interpretar o gráfico. Porque a partir do momento que você enxerga o gráfico dessa forma, você percebe que o gráfico te diz algo, além de parecer apenas um monte de retas ou curvas. Então, todo gráfico, sempre que você olhar para o gráfico, a primeira coisa que você deve perceber no gráfico são as suas unidades. As unidades são muito importantes. No caso aqui, eu tenho metro por segundo e segundo. Está vendo? Aí, se eu for pensar na propriedade de área, olha só. A propriedade de área é a multiplicação. Então, quando eu multiplico essas duas unidades, isso dá metro. Então, para mim, qualquer pensamento de área nesse gráfico é igual à grandeza que tem a unidade metro, que é igual à distância percorrida. E, se eu quiser saber o que dá a tangente, basta eu dividir, que é o metro por segundo sobre segundo. Isso é a aceleração. Não sei se você lembra dessa unidade. Era geralmente chamada de metro por segundo ao quadrado. Muito bem. Continuando com o raciocínio, duas partículas se deslocam ao longo de uma mesma trajetória. As duas estão na mesma linha, na mesma estrada. A figura abaixo representa, em gráfico cartesiano, como suas velocidades variam em função do tempo. Suponha que, no instante em que se iniciaram as observações, elas se encontravam na mesma posição. Olha, eu não sei que posição é essa, tá? Eu vou fazer um esboçozinho aqui do que está acontecendo. Olha só. Isso a gente não fez enquanto a gente estava preparando, né, Giglio? Vou fazer um esboçozinho. Aqui, ó, é a posição inicial, né? Eles estão na mesma estrada, ó. Aqui em cima... Eu vou chamar esse móvel aqui, ó, de móvel A. E vou chamar esse aqui de móvel B, tá vendo? Aqui em cima está o móvel A com velocidade de 4 metros por segundo, olha. Ele já estava com velocidade no início do movimento, né? Aqui é a posição inicial, eu vou chamar de zero. Aí o móvel B, ele parte do repouso, ó. O V0 dele é igual a zero. E se você olhar o móvel B, aplicando a propriedade, observa que a tangente é a aceleração, né? Se você fizer essa inclinação aqui, ó, da reta do móvel B, ó... Vê se você consegue enxergar um triângulozinho aqui, ó. Olha um triângulozinho aqui, vê se você consegue enxergar. Tá vendo esse triângulo aqui? Esse triângulo, ele tem uma tangente da inclinação igual a 4 sobre 2. Dá uma olhada. Ou seja, aqui existe uma aceleração igual a 4 sobre 2, né? Que é a tangente. 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do móvel B, ó. Esse móvel B, ele tem a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, olha só. Bom, isso aqui é só um esboço do que está escrito no gráfico, porque um parte do repouso e o outro com 4 metros por segundo. Esse que parte com 4 metros por segundo mantém a velocidade. Mo... Esse daqui que tem a aceleração constante é move. I like to move, move. Observe que cada um deles tem a sua equação, né? Aqui no movimento uniforme, a equação era aquela do sovete. Tu lembra do sovete? S igual a S zero mais VT. E aqui no move, nós tínhamos a equação S igual a S zero mais V zero T mais AT2 sobre 2. Observe que eu já estou partindo para as equações da cinemática. Já estou direto escrevendo as equações dos móveis A e B, pensando diretamente no tipo de movimento descrito no gráfico. O B é um move, enquanto o A é um mu. Show de bola? E como ele pede, letra A, determine um instante em que elas voltam a se encontrar. Toda vez que a gente fala em encontro, encontro dos móveis, a gente sempre pega as equações da posição igual às duas, né? Então, eu vou montar as duas equações da posição e vou igualá-las. Uma olhada só. Quem seria o S A? Vamos voltar aqui. O S A é o movimento uniforme. O S zero dele é zero. E a velocidade dele é 4. Quem seria o S B? É o move, né? O S zero dele é zero. Volta aqui um minuto. O S zero dele é zero. O V zero dele também é zero. Aí, zero vezes T dá zero. Olha aqui como é que o V zero é zero. Ele parte lá do iniciozinho do gráfico, está vendo? Então, fica um S B igual a A, que é 2, T2 sobre 2, que vai dar T ao quadrado, né? Aí, você igualando os dois, vai ficar assim, ó. 4T igual a T ao quadrado. Olha, filho, resolve bonitinho com a matemática, hein? 4T menos T ao quadrado igual a zero. E como T está ao quadrado, a gente tem duas respostas para isso aí, né? Então, é 4 menos T vezes T igual a zero. Ou o T é zero. Repara que esse T é plausível. Sabe por que esse T é plausível? Esse T é plausível porque ele mostra que no início eles estavam juntos. Olha aqui, ó. No início eles estavam juntos. Eu agora preciso achar o outro instante em que eles estão juntos, que é o 4 menos T igual a zero. Que é o T igual a 4, né? Que é esse, o outro instante em que eles voltam a se encontrar. Percebe? Agora, eu gostaria de mostrar a você uma coisa importante nesse gráfico. Uma olhadinha pra cá pra mim de novo. É, toda vez que o gráfico faz parte da questão, aliás, gráfico em qualquer questão, em qualquer prova, perdão, específica, é muito presente. Seja o gráfico do jeito que for. Aqui eu estou fazendo um gráfico de cinemática. Tem outros gráficos que eu posso explorar o mesmo tipo de propriedade, ou área ou tangente, em função em cima dessas unidades de cada eixo. Tem gráfico de força, tem gráfico de impulso, tem gráfico de trabalho, tem gráfico de distância, tem gráfico de potência, tem gráfico de resistores, tem gráfico de capacitores. Todos esses gráficos você consegue tirar alguma propriedade. Em outras matérias também dá pra fazer isso. Dá pra fazer isso em química também. Mas hoje a gente não quer falar de química, não. Mas a ideia do gráfico é sempre você aproveitar suas propriedades e aplicá-las pra essa solução. Então o que eu vou fazer agora é raciocinar em cima do gráfico pra achar esses 4 segundos. O raciocínio, ele não é tão simples, tão direto. Mas perceba bem, agora nós precisamos fazer a imaginologia. Existem duas pessoas, uma do lado da outra, né? Giglio, você quer chegar aqui, por favor? Eu vou chamar meu produtor aqui pra me dar uma ajudada. Estou indo aí. Esse é o Leozinho Giglio? Aham! Bem mais alto e bem mais magro, né, cara? Olha só como é que tu fica na câmera. Me arrependi de ter chamado você. Somos dois móveis. Ele é o cara que está em repouso e vai partir acelerado. Ou seja, ele é o móvel B. Eu sou o móvel A. No momento em que vai começar um movimento, eu já estou com velocidade 4 e começo a me afastar com velocidade 4. Ele não. Ele parte do repouso aumentando a velocidade gradativamente. E eu vou sempre com 4 metros por segundo. Vai chegar um momento que ele, que está em move, vai atingir também 4. É exatamente isso que a gente tem no gráfico. Muito obrigado. Assim serviu pra ver em você. Dá uma olhadinha na tela mágica. Olha a tela mágica. Cara, meu cabelo está estranho. Agora que eu vi também. Meu cabelo está chapado por causa do boné. Olha só. Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui. Deixa eu dar uma ajeitada nesse gráfico. Vamos brincar nesse gráfico. Olha só. Como eu te falei, tem um móvel. Olha pra cá agora. Tem um móvel. Tem um móvel que no caso é o móvel B. Até um instante 2. Dá uma olhada até um instante 2. Só até um instante 2. Se eu quero descobrir alguma coisa de distância, eu tenho que pensar em área. Então vamos olhar só para o B. Só para esse B aqui. Vou dar uma destacada nele aqui. Uma outra cor. Vou olhar só para o B. Está vendo aí? Olha só o B. Até um instante 2, que é esse instante aqui, o móvel B andou essa distância. Olha só. Olha o que o móvel B andou. É essa área aí. Essa foi a área que o móvel B percorreu. E o móvel A? Olha só. O que o móvel A percorreu? O móvel A percorreu essa distância mais essa distância de baixo. Olha só. Porque o móvel A é esse que está aqui. Deixa eu dar uma destacada no A. De verde. O móvel A é esse que está aqui. Esse é o móvel A. Então até um instante 2, o móvel A andou tudo. O móvel A andou. Quer ver? Deixa eu fazer de novo aqui. O móvel A andou isso tudo aqui. Até um instante 2. Porque é a área. Se eu pegar toda essa área em verde e tirar a área em vermelho. Tu consegue ver isso? Se eu pegar toda a área em verde e tirar a área em vermelho. Pega tudo isso e tira a área de baixo. Sobra esse pedacinho aqui. Esse pedacinho está representando quanto o móvel A anda a mais que o móvel B. Porque até 2 segundos, quem está mais veloz... Lembra? Olha para mim de novo. Lembra dos dois? Estava eu e o giglio aqui? O móvel B é aquele que parte com velocidade zero, que era o giglio. Eu sou o A, que já saio com 4 metros por segundo. Então quando eu parto com esses 4 metros por segundo, eu começo a me afastar, me afastar, me afastar, me afastar... Aí o outro móvel que parte do repouso, quando chega em 2, ele atinge a mesma velocidade do móvel A. Nessa hora, os dois não vão se afastar mais, porque eles têm a mesma velocidade. A partir daí... Olha para o gráfico de novo. A partir do 2, daqui para frente, quem anda mais é o móvel B. Olha, eu vou marcar um instante qualquer aqui. Olha só. Quem anda mais é o móvel B agora. Observa que o móvel B vai andar tudo... O móvel B anda tudo, enquanto o móvel A anda só essa parte de baixo aqui. Olha só. Está vendo? O móvel B anda tudo que está em vermelho e o móvel A anda tudo que está em verde para baixo. Isso significa, então, que o móvel B percorre agora essa distância a mais. Olha só. Então, resumindo. Quando você avalia o gráfico, você percebe... Volta para mim de novo. Você percebe, quando você avalia o gráfico, que antes do 2, o móvel A andou mais do que o móvel B. Depois do 2, o móvel B é que andou mais. O que eu quero é que eles se encontrem. Se tem que haver um encontro... Imagine só. Vamos supor que o móvel A tenha andado flambles a mais. O móvel B também terá que andar flambles a mais para eles se encontrarem. Porque se o A se afastou a uma distância, o B vai percorrer essa mesma distância a mais para eles se encontrarem. Então, volta no gráfico agora para você ver que lindo. Só existirá encontro se essa área aqui, que eu vou chamar de área 1, for igual a essa área aqui, que eu vou chamar de área 2. E esses triângulos são opostos pelo vértice. A única forma de você ter triângulos opostos pelo vértice com a mesma área é se eles tiverem a mesma altura. Isso aqui mede 4, então isso aqui tem que medir 4. Isso mostra para a gente, então, que no momento... Não é aqui não, é um pouquinho mais para baixo. Que no momento em que eles se encontram, o móvel B tem velocidade de 8. Olha só. E essa base aqui, que é 2, tem que ser igual a essa aqui, que é 2. Isso mostra para a gente que esse instante de encontro é 4 segundos. Exatamente o que a gente tinha achado aqui. Olha só. Repara que para eu chegar aqui, eu precisei de uma equação gigante. Gigante. Eu precisei de duas equações, né? Mu e move, para chegar até aqui. Caiu em uma equação de segundo grau bem simplesinha, né? Mas, observa uma outra coisa agora. Essa daqui, foi a letra A, né? A letra B, ele fala assim, calcule a maior distância entre esses corpos, né? Entre elas, entre as partículas, desde o instante em que se iniciaram as observações, até o instante em que voltam a se encontrar. Bom, se eu fosse fazer por gráfico, cara, eu agora quero distância, né? A distância entre eles vai ser medida pela distância do A menos a do B. Naquele momento, né? Porque o A vai estar mais distante. Aí, quando eu fizer essa distância do A menos a do B, a do A é 4T e a do B é menos T ao quadrado. Observa que essa equação que a gente acabou de determinar aqui, essa equação, ela é uma equação de segundo grau com um A negativo, né? Então, isso aqui negativo, mostra para a gente que isso é uma parábola com a concavidade para cima. E aí, eu estou representando um gráfico de distância por tempo. Estou fazendo meio jogado porque não é por aqui que eu vou solucionar. Se eu fosse fazer por aqui, o que eu procuro é a maior distância. Então, o que eu procuro é o vértice da parábola. Eu teria que fazer a questão por vértice da parábola, caindo numa formulazinha que eu não sei se você vai lembrar. Você lembra o Y do vértice? Ele é menos Δ sobre 4A. Você teria que partir para o lado da matemática. Se você ficar no gráfico, volta para o gráfico aqui, cara. Olha, ele quer a maior distância entre os móveis. Caramba! Até o instante 2, o A se afasta. Depois do 2, o B se aproxima. Então, a maior distância entre elas será o maior afastamento. Então, a letra B, basta fazer a área 1. A letra B é igual à área 1. A área 1 é a distância máxima. Olha lá. Porque ele vai ser o maior afastamento que o A consegue em relação ao B. E a área 1 é facilmente calculada. 2 vezes 4 sobre 2. A área de triângulo, base vezes altura sobre 2, isso vai dar 4 metros. É a maior distância entre eles. Repara que a gente fez uma questãozinha de cinemática, onde nós acabamos demorando um pouquinho, porque a gente fez o raciocínio dobrado, como se a gente tivesse feito duas questões. Na verdade, 4 com letras A e B. Então, eu mostrei para vocês como se faz por equação e como faz para a gente fazer a análise gráfica. Volta aqui para mim, por favor. Olha, uma coisa importante, principalmente para a específica. Não se assuste com o gráfico. Camerador, isso é um pouquinho mais perto aqui que é melhor. Porque aqui eu sinto o cheirinho de nerd. Não se assuste com o gráfico. Geralmente, quando a gente vê gráfico, a gente toma um susto. Principalmente se ele é uma curva, porque a gente tem muita dificuldade de trabalhar. Não se assuste com o gráfico. O gráfico é propriedade. Ou é área ou é tangente. Olha para os eixos e tira as propriedades. Show de bola? Então, olha para a tela mágica. Vamos ver a próxima questão. Digo, essa questão é legal, hein? Essa é bem bonita, hein? Uma pequena esfera de aço está em repouso. Presa por um fio ideal, 1,6 metros de comprimento. Há um suporte fixo. Pincho. É essa roldana aí, né? Que a gente ficou aqui, porra, três dias fazendo o desenho. Num determinado instante, dá-se um impulso à esfera de modo que ela adquira uma velocidade horizontal v0, como ilustra figura. Desprezando a resistência do ar, né? Despreza a resistência do ar e considere o g igual a 10. Calcule o valor desse v0 para que no ponto mais alto da trajetória, que é diametralmente oposto ao ponto mais baixo. Então, olha. Vou fazer o desenho para cá, para cima. No ponto mais alto da trajetória, a esfera vai estar lá em cima. Repara bem. Quais são as forças que atuam na esfera? Lá no ponto mais alto. Você vai ter a primeira força que atua no corpo. Quem é? Peso. E a tração aqui, olha só. E repara que essa bolinha, ela está passando no ponto mais alto com uma certa velocidade, olha aqui. Existe uma velocidadezinha aqui nela, né? Essa velocidade aqui, já que lá embaixo ele chamou de v0, essa velocidade aqui, olha, eu vou chamar de v. Beleza? Vou chamar essa velocidade de v. Vou chamar o ponto aqui mais baixo de a, o ponto mais alto, o b de bola, né? E ela fez a trajetória, né? Que eu nem sei se seria uma boa tentar, mas tentei. Ficou ruim, não. Ela faz aquela trajetóriazinha ali, olha. Está vendo? Aí repara uma coisa, cara. Aqui em cima eu tenho peso para baixo, tração para baixo, né? Está vendo? Aqui está o centro da trajetória. Nesse ponto, eu tenho o centro do meu trajeto. Olha lá. Show? Calcule v0 para que no ponto mais alto, que é o diametralmente oposto ao mais baixo, né? O módulo da tensão no fio seja igual a metade do peso da esfera. Então essa tração aqui, olha, ela vale p sobre 2. Bom, filho, essa questão, ela é tipicamente chamada de sistema mecânico. Como assim sistema mecânico? É importante que você perceba que nós, em sala de aula, nós, online, nós aqui no QG, o que a gente estuda é a didática da física. Então a gente separa a física em gomos, em vários gomos, em vários pedaços, e vamos estudando separadamente. Quando se estuda mecânica, você vai estudando tudo separado. Você estuda cinemática, depois você fala um pouquinho de dinâmica, depois você fala um pouquinho de trabalho e energia, você fala um pouquinho de resultantes em trajetórias curvilíneas, você vai fazendo um pouquinho de cada coisa. Mas, na verdade, toda essa mecânica é uma coisa só. Toda ela pertence a uma mesma laranja. A gente só tem vários gomos para a mesma coisa. A ideia dessa questão é você juntar um pouco desses gomos, para que você consiga pegar pedaços da mecânica que você aprendeu e solucionar a questão. A primeira coisa que eu observo é que lá em cima tem duas forças apontando para o centro. Eu já estou pensando em resultantes. Uma chamada resultante, o quê? Como é que era o nome? Isso mesmo. Centrípeta, que aponta para o centro da trajetória. A outra coisa que eu percebo é que eu tenho embaixo velocidade e lá em cima velocidade e altura. Então eu também tenho energias. Geralmente o sistema mecânico trabalha exatamente com isso. Ele vai com energia, alguma coisa de resultante. Ou então ele vem com alguma coisa de cinemática, gráfico, energia, resultante. Pode ser um pouquinho de trabalho também e até mesmo como uma dissipação na forma de calor. Muita atenção nesse tipo de questão, que é bem tradicional. Aí parece uma questão enrolada, mas, na verdade, ela é uma questão encadeada. Cada raciocínio está preso ao outro. Dá uma olhadinha na solução aqui. Nós vamos começar analisando o ponto B. A primeira coisa que eu vou fazer é analisar o ponto B. Lá no ponto B eu posso escrever o seguinte. Tração mais peso é igual a resultante centrípeta. A tração vale P sobre 2. Então P sobre 2 mais P é igual a resultante centrípeta, que é MV2 sobre R. Observe uma coisa interessante, cara, que o raio aqui é o comprimento do fio, está vendo? O peso é MG, né? MG. Está vendo que isso é MG sobre 2 mais MG? Então fica 2P mais P, né? Isso fica 3MG sobre 2. Só tirei o MMC, né? 2P mais P, 3P sobre 2, 3MG sobre 2. Igual a MV2 sobre L, que é o comprimento do arco. Regra do regime. Olha, a gente faz a brincadeira do regra do regime para que você nunca esqueça que é comum as questões do sistema mecânico não depender da massa. Principalmente se o sistema for conservativo. Às vezes o sistema dissipativo também não depende da massa, não. Tem algumas situações que ele não depende da massa, não. Mas principalmente se ele for dissipativo. Olha, conservativo, perdão. Aqui eu vou achar 3G sobre L, vezes L sobre 2. Esse é o V2, olha lá. 3GL sobre 2. Eu nem vou tirar a raiz disso aqui, não, cara. Eu vou deixar isso aí indicado assim mesmo. O que eu fiz aqui foi a utilização de uma resultante que apontava para o centro. O que eu vou fazer agora é uma comparação de energia. Porque já que não foi mencionado sobre atrito, é porque a energia se conserva, né? Então, a energia mecânica de A é igual à energia mecânica de B. A energia mecânica em A é a energia cinética. É o MV0 ao quadrado sobre 2. Que, aliás, é o que eu quero determinar, está vendo? É esse V0 ao quadrado que está aí. É o V0 que eu quero determinar. Aí, isso é igual à energia mecânica de B, que é MV ao quadrado sobre 2 mais MG. Atenção agora ao H, né? O H é a altura entre os pontos, olha só. Então, o nosso H é 2L. Olha aqui. Eu vou deixar H aqui, tá? Porque a gente está escrevendo a equação pela primeira vez. Mas o H é 2L. Quantos termos de álgebra eu tenho aí? Filhote, filhinhos lindos do meu coração. Look at me. Termos de álgebra são separados por sinais de mais, menos e igual. Nesse caso aqui, eu tenho a energia cinética. Você vem com essa daqui, né? Eu tenho energia cinética igual à energia cinética mais potencial. Eu tenho três termos de álgebra. Observe esses três termos que você vai ver que tem termos em comum. Dá uma olhadinha na tela. Olha aqui. Se eu observar esses três termos, repara. Eu tenho a massa que é comum nos três termos. A massa é comum. E eu posso também multiplicar todo mundo por dois. Eu não sei se você enxergaria se eu cortasse direto, né? Então, eu vou mostrar multiplicando todo mundo por dois. Que aí eu corto esse dois de cima com esse dois de baixo. Olha aqui. Esse dois de cima com dois de baixo. Olha só. E aí vai ficar o seguinte. O V0 ao quadrado, que eu quero determinar. Ele é igual ao V0 ao quadrado, que é 3 meios de GL mais 2 vezes G vezes o H, que é 2L. Então, isso vai ficar 4 GL mais 3 GL sobre 2. Fazendo a continha, Giglio, dando uma ajeitadinha aí, vai ficar 8 GL mais 3 GL, 11 GL sobre 2. 11 vezes 10, vezes 1,6 sobre 2. É, meu amigo. V0 ao quadrado é igual a 88. Vê se você percebe. 16 por 2, 8, né? 88. Meu amigo Leozinho, me ajuda aí, por favor. Quanto é que dá essa raiz de 88? Cara, aproximadamente 9,3, 9,4. 9,3. Discursiva, né? É. Aproximado, né? 9,3 metros por segundo. Observe. Então, eu gostei muito da questão. A gente deu uma adaptada do original, né? Aliás, dá uma olhadinha para cá. A gente deu uma adaptada aí, porque o original era um pouco discutível em relação ao que estava sendo provado. Proposto no enunciado. A gente deu uma melhorada aí para dar uma boa interpretação, porque a ideia não é complicar. A nossa ideia é mostrar raciocínios, para que você consiga, em cima disso, copiar esses raciocínios. Igual as questões que a gente acabou de fazer. A ideia é você pegar modelos e aplicar os modelos parecidos. Show de bola? Nesses 2 minutos e 40 segundos finais, nós temos intervalo? De quanto tempo? 2 minutos e 50? É mesmo? Só dá tempo para fazer um Pips? Olha só, vou fazer essa questão 3 aqui antes do intervalo. Olha aqui, ó. O gráfico a seguir representa dois modos. De levar uma certa massa de gás ideal, de uma temperatura inicial TA, até uma temperatura TC. O primeiro, 1, que é esse 1 que você está vendo aqui, no gráfico, esse que está aqui dentro do cinza, está vendo? O primeiro, o 1. O processo 1, repara, é esse processo aqui, esse é o processo 1, filho. Esse processo 1, se você olhar o gráfico, o que tem aqui no eixo Y é pressão, está vendo? Isso aqui é pressão. Isso é uma questão de gases, cara. Isso é pressão. Então, se isso aqui é pressão, é porque o processo 1 é um processo isobárico. Mesmo a pressão. O processo 1 representa uma evolução a pressão constante, está vendo? Isobárico. E o 2, uma evolução a volume constante. Observe que o 2 é esse aqui, ó. Volume constante, ó. Volume constante é isovolumétrico, isométrico, isocórico. Observe que aqui está o volume, por isso que é isobárico, ó o volume aqui. Beleza. Observe uma coisa interessante, porque quando a gente fala de gases, a gente fala de três energias. ΔU, calor e trabalho. Esse ΔU, ele depende da temperatura. No caso, por ser um ΔU, é a variação dela. Quando você fala em trabalho, esse trabalho, ele depende da variação de volume. Ele também depende da pressão. Mas, se não tiver variação de volume, não tem trabalho realizado, né? E esse Q, ele é trocado com o meio. Ou seja, ou Cg, com G, I, para ficar bonito. Ele é trocado com o meio, porque o gás, ele pode perder calor ou ganhar calor. Então, eu tenho essas três energias envolvidas nas transformações gasosas. Uma coisa importante de você perceber com essas três energias envolvidas, é que elas têm ligação. Na verdade, todo calor que você troca, ele pode ser utilizado na variação da energia interna, que é a variação de temperatura, ou na variação de volume, que é o trabalho realizado. Isso aqui é conhecido como primeira lei da termodinâmica, que a gente costuma escrever assim, ΔU igual a calor menos trabalho. Olha, o que a gente vai fazer nesse gráfico, é estudar dois processos em cima das suas energias trocadas. Mas, olha, já já, porque agora a gente vai fazer um intervalinho de 2 minutos e 50, só para fazer um pipsa, eu vou pegar um chocolate, e a gente já volta. Não sai daí não, nerd. A gente já volta para essa revisão feupuda de física. Quegenianos, queremos que você saia na frente em 2017, e por isso lançamos o curso completo e nem mais. Curso completo e nem mais, Marquinhos. O que é isso? Sabe o curso completo? Ele virou o curso completo e nem mais, que traz o curso completo de 2016, matemática do zero, atualidades, o curso de questões, com 2.500 questões. E você não pode esquecer que vai continuar podendo tirar as dúvidas com os professores e monitores do QG. E o que completa nem mais, né, de novo? Atualizações do conteúdo e maior interação com os nossos professores. Toda segunda-feira teremos aulas ao vivo, com conteúdo dinâmico de acordo com as suas necessidades. As dúvidas mais frequentes, os assuntos mais cobrados no exame, as questões com maior índice de erro. O material de apoio vem muito mais aprimorado e com o dobro de exercícios, além de aulas interdisciplinares. Fechamos também com a Imagine, plataforma líder em correções de redação no mercado. Suas correções com ainda mais qualidade e velocidade. Por que eu devo escolher o curso completo nem mais? Simples, o Enem não para de evoluir. E o QG do Enem também não. O curso completo 2016 conseguiu o equilíbrio perfeito entre conteúdo e contextualização. Temos a certeza de que ali você tem tudo o que precisa para fazer uma excelente prova. Vamos concentrar nossas forças em aprofundar o seu conhecimento através de uma série de atualizações ao longo do ano de 2017. Com todos esses recursos, você não precisa esperar para começar a estudar. E já fica com o conteúdo completasso na mão. Ah, entendi. Já quero o meu. Quando lança? Já lançamos. E tem até plano de estudos. Comece a estudar hoje. www.enem.com.br Confere lá. E aí, galera. Sou Rodrigo Rética, professor de História da Arte aqui do QG do Enem. Estamos aqui hoje para uma aula um pouco diferente. A gente está aqui na Caixa Cultural do Rio de Janeiro e vamos conferir a exposição Frida Kahlo, Conexões entre as Mulheres Surrealistas do México. Essa exposição, ela apresenta um pouquinho sobre a vida da Frida Kahlo e mais 14 artistas que fizeram parte da vida dessa artista. Pessoas que vieram interessadas na sua essência feminina, como mulher mesmo. Mulheres que vieram interessadas no movimento feminista que a Frida Kahlo propagava, no lado artístico dessa artista. Essa exposição, ela só foi possível com a parceria da Caixa Cultural com o Instituto Tominho Otaque, que teve o auxílio do governo mexicano para trazer essas obras para o Brasil. Vamos lá conferir? Estamos de volta. Meus amigos, estavam com saudade? Física é assim, rapaz. Física te conquista. Vamos continuar? A gente estava falando, cara, de primeira lei da termodinâmica. A gente estava falando de energia interna, calor e trabalho. Energia interna, energia para mudar a temperatura. Calor, trocado com meio. Trabalho, energia para variação de volume. Eu agora tenho duas transformações. E se você perceber, uma delas não tem mudança de volume. A outra tem. E uma outra coisa também bem interessante é que são dois processos que saem da mesma temperatura, que no caso aqui é a temperatura A, você já vai ver o gráfico, e vão para uma temperatura C. Repara, são dois processos que saem da mesma temperatura e irão para a mesma temperatura. Dá uma olhada no gráfico. Olha aqui. Repara que existe uma curva aqui. pontilhada, olha só. Essa curvinha pontilhada aqui, que eu vou dar uma escurecida para ela aparecer melhor. Isso aqui é conhecido como isoterma. O que seria a isoterma? A iso... de mesmo, né? Terma de temperatura, né? Térmico. A isoterma. Ali é a mesma temperatura. Por isso que eles chamam isso aqui de Tc. E aqui de Tc, olha só. Está vendo? E os dois saem do mesmo Ta. Observa. São dois processos, um e dois, onde os dois saem da mesma temperatura e chegam na mesma temperatura. Então, se eu observar o gráfico, eu vou perceber que eu tenho o ΔT1 igual ao ΔT2. porque seria Tc menos Ta, né? Os dois chegam em Tc e os dois saem de Ta. E tem alguém que depende da variação de temperatura. Esse alguém que depende da variação de temperatura é o ΔU. Então, se os ΔT são iguais, é porque os ΔU também são iguais. A variação de energia interna também é igual. Isso aqui, olha, está no gráfico. Isso não está no enunciado. Em momento algum no enunciado, ele fala que as variações de energia interna são iguais. Olha, o primeiro representa uma evolução à pressão constante. Vamos ler tudo de novo. O gráfico a seguir representa dois modos de levar uma certa massa de gás ideal de uma temperatura inicial Ta até uma temperatura Tc. Então, sai de Ta e vai a Tc. O primeiro, uma evolução à pressão constante. E o segundo, uma evolução ao volume constante. Observa que aqui o trabalho é zero. Nesse processo evolutivo, o trabalho é zero. Não tem variação de volume. O trabalho depende dessa variação de volume. E aí, como não teve variação de volume, o trabalho é zero. Porém, o processo 1 teve trabalho realizado, que é representado por essa área aqui. Essa área que está aqui em cinza é o trabalho realizado. Que é realizado pelo processo 1 e não pelo processo 2. E ele ainda fala isso aqui no finalzinho denunciado. O trabalho realizado foi igual a 80 joules. Repara que ele não diz de qual evolução é o trabalho realizado. Você é que tem que perceber que o trabalho realizado foi realizado no processo evolutivo 1. Porque o processo evolutivo 2 tem trabalho nulo. Está vendo? Olha, com essa análise que a gente faz, a gente consegue perceber as duas respostas diretas. Olha só. Em qual dos dois processos foi necessário ceder a maior quantidade de calor à massa gasosa? E letra B, determine essa quantidade de calor cedida a mais. Olha o raciocínio. Volta aqui para mim, por favor. Eu tinha falado para vocês, primeiro eu vou fazer o raciocínio sem conta, Giglio. Eu tinha falado para vocês, é porque a gente estava discutindo a aula antes e a gente ficou trocando figurinhas para tentar fazer a aula, porque é uma horinha, né? Então a gente tentou fazer a aula bem sucinta para a gente falar dos pontos principais. Esse processo evolutivo, pela primeira lei da termodinâmica, ele recebe calor, repara bem, ele recebe calor para que duas coisas aconteçam. Varia a temperatura, que é a variação da energia interna, e varia o volume, que é o trabalho realizado. Um dos processos, você forneceu calor e não houve trabalho, só houve variação de temperatura. Um dos processos, você forneceu calor para variar a temperatura. O outro processo, você forneceu calor para variar a mesma quantidade de temperatura e realizar trabalho. Olha o raciocínio. Eu vou mostrar a conta, mas primeiro eu quero que você faça a imaginologia. Porque é em cima da imaginologia que você vai entender o que é a primeira lei da termodinâmica. Quando você fornece calor a qualquer corpo, seja ele sólido ou líquido ou gasoso, qualquer um dos três, sempre, forneceu calor, uma parte realiza trabalho e uma parte varia a energia interna, que é variar a temperatura. Quando se estuda sólido e líquido, a quantidade de energia gasta no trabalho é muito pequena, porque ele sofre uma dilatação e essa dilatação é muito pequena. Então a energia para a realização do trabalho, para a variação de tamanho, para a variação do volume, ela é tão pequenininha que a gente despreza. Aí toda a quantidade de calor vai para a variação de temperatura. Então quando se estuda sólidos e líquidos, quando você fornece calor, a temperatura cresce. Vamos supor que não esteja mudando de fase. Atenção a isso. Sem mudança de fase. Você forneceu calor ao corpo, a temperatura dele vai crescer. Você retirou calor do corpo, a temperatura dele vai diminuir. Agora, isso quando for sólido e líquido. Se você estiver falando de gás, quando você fornecer calor ao gás, poderá ocorrer da temperatura não aumentar. Ela pode aumentar também, mas pode não aumentar a temperatura. Você pode fornecer calor e a temperatura fica constante. Isso pode acontecer. Porque no gás, existe muita energia sendo gasta no trabalho. Porque o gás, ele tem tanta variação de energia interna quanto o trabalho. Então cuidado para você não errar. Um corpo sólido e líquido, se não estiver mudando de fase, forneceu calor, aumenta a temperatura. Retirou calor, diminui a temperatura. Se você pegar um gás e fornecer calor, a temperatura pode ficar constante. Como também pode acontecer de você não fornecer calor e nem retirar e a temperatura mudar. Então o gás, ele tem um dinamismo maior. Por isso que a gente estuda a primeira lei da termodinâmica em gases. Por isso que ela fica mais evidente. Dei até uma babada feia aqui. Por isso que ela fica mais evidente. Esse ΔU igual a calor menos trabalho, quando você está trabalhando, né? Quando você está fazendo exercícios com os gases. Mas de qualquer maneira, isso serve para qualquer situação. Então você está fornecendo calor para uma massa e só existe variação de energia interna. O outro, você fornece calor e existe a mesma variação de energia interna e o trabalho realizado. É por isso que nessa situação eu vou ter mais quantidade de calor. Volta para a telinha mágica aqui no gráfico. Como eu te falei, o processo 2, ele recebe calor e só varia a energia interna. O processo 1, ele recebe calor e varia a mesma quantidade de energia interna mais o trabalho. O processo 1 tem mais quantidade de calor. Eu vou te mostrar isso fazendo a continha. O ΔU do processo 1, ele é igual ao ΔU do processo 2. O ΔU do processo 1, ele é o calor 1 menos o trabalho 1 que é 80, olha só. O processo 2, ele tem o calor 2 menos o trabalho 2. Só que o trabalho 2 é nulo. Não existe variação de volume. Esse trabalho 2 é zero. Então eu descubro que a quantidade 1 de calor, a quantidade 1, ela é igual à quantidade 2 mais 80. Aliás, esse 2 não é assim, né? Não mistura uma coisa com a outra, né, filho? O 2 é assim. Aham, que lindo! Então o calor 1 é igual ao calor 2 mais 80, porque eu peguei esse 80 aqui, que era menos, né? E joguei para o lado de lá, olha. Aí quando você olha essa equação, você já percebe logo, olha. Que quem teve a maior quantidade de calor foi o processo 1. Mas era óbvio. Ele precisava fornecer calor para duas coisas acontecerem. E a quantidade de calor a mais que ele resolveu receber, né, foram exatamente os 80 joules do trabalho. Que foi o que ele realizou a mais do que o processo 2. Beleza! Show de bola? Belezão? Alguma dúvida? Alguma perguntinha? Manda no chat que o Léo Giglio está ali, lindo e bonito, de sunguinha amarela. Vocês não fazem ideia de como ele fica bonito desse jeito. Mas ó, vamos continuar aqui. Essa questãozinha também é bonita pra caramba, Giglio. Lembra dessa? Essa também é maneira. Essa aí é linda. Muito, muito bonita. Um raio de luz monocromática, propagando-se no ar, incide sobre a face esférica de um hemisfério maciço de raio Rzão. E emerge perpendicularmente à face plana a uma distância de meio R do eixo óptico. Como mostra a figura. Uma coisa importante, cara, que eu sempre gosto de chamar bastante a atenção de vocês, que a gente vacila muito, né? Quando a gente faz um estudo... Deixa eu puxar uma tela aqui, cara. Não sei se você conhece a tela. Deixa eu puxar o shift black. Quando a gente faz uma superfície que seja reta, plana, qualquer normal traçada a essa reta é fácil de ser desenhada, porque qualquer normal é perpendicular, né? Então, se eu tiver aqui assim, uma reta, e eu quiser traçar uma perpendicular, é bem fácil, né, cara? A gente está acostumado com isso. O problema é traçar perpendiculares a situações curvas, né? A perpendicular, ela pode ser traçada colocando uma tangente, para depois traçar a perpendicular a essa tangente, olha. Ou então, a gente pode imaginar o centro da curvatura, porque qualquer reta normal é radial, passa pelo centro, está na direção do raio. Olha só. Está vendo? Então, nessa situação aqui, ó, se eu quiser traçar a minha reta normal nesse ponto em que ocorre a incidência, a reta normal tem que vir no centro. Olha só. Essa é a minha reta normal. Isso é uma coisa muito importante dessa questão. A reta normal passando pelo centro da trajetória. Outra coisa também muito legal de você enxergar, né? Esse aqui é o eixo óptico, ó. Esse é o eixo óptico. Outra coisa interessante de você enxergar é que esse meio R, ele está aqui, né? Ó. Que bonito é. Vê a física na merdinha. Ó, esse ângulo é igual a esse, ó. Vê se você percebe. Estou trabalhando um pouquinho, só para a gente poder brincar um pouquinho. Aliás, não chama de teta nem nada, não. Só diz que eles são iguais. Não bota nenhuma letrinha por enquanto, não. Só para a gente poder enxergar. Aqui é 90, ó. Eu estou querendo te mostrar um triângulo bem descarado que aparece aqui, né, cara? Para tu poder enxergar ele ali. Esse aqui é o nosso famoso ângulo de incidência. É o ângulo que ele incide na superfície do hemisfério. Aqui do lado de fora é ar. Aqui é vidro, né? Um vidro cujo índice de refração está aqui, ó. Raiz de 2, ó. Olha o índice de refração do vidro. O índice de refração do material do hemisfério para esse raio de luz é raiz de 2, né? Calcule o desvio angular sofrido pelo raio ao atravessar o hemisfério. Hum. Bem legal, cara. E olha só. Aproveitando esse triângulo aqui, uma olhadinha. Que essa hipotenusa aqui, ela é R, né? Olha só. Se você traçar a distância daqui, aqui, ó. Que vai da superfície da esferazinha, né? Da hemisfério até o centro, isso aqui é o raio, ó. Então, filho, esse triângulo que tem esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulo, ele tem o lado oposto à metade da hipotenusa. Eu vou ver se você percebe. Tradicional isso na matemática, né? Quando você tem um triângulo retângulo cujo lado oposto é a metade da hipotenusa, é porque esse ângulo é 30 graus. Você lembra desse detalhe? Lembra disso, Giglio? Lembra, né? Lembro, lembro. O lado oposto é a metade da hipotenusa, ó. Eu poderia ter feito também o seno, né? Porque aí o seno fica meio R sobre R, o seno dá meio, ó. Esse ângulo é 30 graus. Eu fiz aqui uma figura maior. Olha só. Apenas para a gente poder enxergar um pouco melhor, né? Essa história do desvio. O raio luminoso incide nesse ponto. Tá vendo? Aí eu vou traçar a minha retinha normal, ó. A minha reta normal tem que passar pelo centro, né? Ó. Minha reta normal passando pelo centro. Essa é a incidência. Eu agora vou te mostrar o desvio. Repara uma coisa. O raio, ele teria que seguir este caminho, olha só. Esse seria o caminho que o raio seguiria caso ele não sofresse refração. Aliás, tá meio tortinho isso, né? Deixa eu só fazer um pouquinho melhor, Giglio. Esse aqui seria o caminho que ele seguiria caso não sofresse refração. Mas aí, como ele sofre refração, ele sai reto aqui, ó. Ele sai perpendicular à face plana. Olha lá. Ele sai perpendicular à face plana. Então, o raio, na verdade, ele... Deixa eu botar a mesma cor aqui, só para não ficar coisa de maluco. O raio, na verdade, ele sofreu um desvio angular. Que é esse desvio angular agora que eu quero te mostrar, ó. O raio, ele teria que vir por aqui, ó. Por esse caminho. Mas aí, quando ele refratou, ele veio por esse caminho, ó. Então, o raio desviou para cá, ó. Esse é o desvio, ó. Eu vou chamar esse desvio de θ, olha só. Esse é o conhecido desvio angular. O próprio nome já está dizendo. É quanto ele desviou de forma angular. Por isso que eu te mostrei os dois caminhos, né? Ele ia por esse caminho. Aí, passou por esse caminho. Então, ele desviou esse ângulozinho θ que está aqui, ó. Viu ali? Esse é o nosso ângulo I. E, na figura anterior, eu desenhando o triângulo, já te mostrei que esse ângulo aqui é 30, olha só. Então, é porque esse ângulo aqui é 30, né? Ó. Então, esse ângulo aqui é 30, olha aqui, ó. Esse ângulo é 30 graus. Né? Esse ângulo 30 graus, a gente tirou através de um triângulozinho que estava ali, ó. Lembra? Que é igual a esse, ó. Aqui é R sobre 2, né? E aqui é R. Ó. Esse ponto aqui, ó. Eu vou chamar de ponto A. E aí, agora, eu vou fazer a chamada Lei de Snell. Lei de Snell-Descartes, né? Lei de Snell-Descartes. Escreve Descartes, mas se fala Descartes. A Lei de Snell-Descartes. A Lei de Snell, dá uma olhadinha para cá, que tem muito tempo que você não me olha. A Lei de Snell é uma lei de comparação de refração, que é um fenômeno ondulatório. A Lei de Snell é uma lei grande. Ela é uma lei que relaciona várias grandezas, né? Na verdade, a gente vai pegar um pedaço dessa Lei de Snell. Dá uma olhadinha aqui, que eu vou escrever a Lei de Snell toda. Ó. A Lei de Snell, ela relaciona grandezas. São quatro proporções na Lei de Snell. Eu costumo colocar as três primeiras proporções, as proporções que são diretas. Olha só. A velocidade, ela é diretamente proporcional com λ, que é diretamente proporcional com o ângulo. Tá vendo? A única coisa que é inversamente proporcional é o chamado índice de refração, que foi o dado para a gente, né? Um valor matemático de comparação entre meios. Não sei se você lembra aqui. Ele falou que o índice de refração era a raiz de 2. Olha só. Tá vendo? Isso é uma comparação entre meios, esse índice. E o que eu vou utilizar para essa questão é só esse pedacinho do Snell. Esse pedacinho do Snell aqui é muito tradicional quando se trabalha com óptica. A gente costuma até escrever assim, ó. N1 seno I igual a N2 seno R. A gente costuma até escrever esse Snell dessa forma. Aí eu tenho, ó. O meio 1 é o ar. O meio 2 é o vrido. 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 Aí eu tenho 1 para o ar. O seno de incidência, que eu não sei. O índice de refração do vidro, que é a raiz de 2. E o seno de refração. Olha, o ângulo de refração é esse aqui, ó. Esse é o ângulo de refração, que é entre o raio refratado e a reta normal, né? Vai ser meio, ó. Então, eu vou achar um seno de incidência igual a raiz de 2 sobre 2. Então, eu acho uma incidência igual a 45 graus. Mas, meu amigo, não se empolgue, porque não é essa a resposta. Ô, Evidal, por que não é essa a resposta? Porque ele quer o desvio, cara. Porque ele quer o teta, meu amigo. Olha só. Vou pintar de azul aqui para ver se tu enxerga, ó. Ó. Vê se você percebe que aqui eu tenho opostos pelo vértice. Olha só. Vê se tu percebe isso. Fazendo esse xzinho aqui, ó. Está vendo que são opostos pelo vértice? Vê se você enxerga pela figura que o i é o r mais teta. Vê se você enxerga isso. Ó. Então, 45 é igual a 30. Mais teta. Isso mostra para a gente que o nosso teta, o nosso desvio, é de 15 graus. Olha que bonito. Repara que a gente fez uma questão de refração, utilizando conceitos matemáticos de trigonometria, e chama atenção também para o desenho da reta normal, passando pelo centro da trajetória. e a reta normal se torna a reta suporte para a determinação dos ângulos. Bonita questão, né? E, assim, uma questão dessa forma é uma questão que é impreterível. Impreterível é assim que a gente fala? Impreterivelmente, você precisa fazer o desenho. Essa questão tem que ter algum tipo de desenho para você poder se organizar no raciocínio e, com isso, enxergar quem é a incidência, quem é a refração, enxergar o lado do desvio. Muita atenção com as questõezinhas de óptica. Precisamos desenhar. É um dos primeiros mandamentos de óptica. Show de bola? Ainda temos 11 minutos? Vamos ver a próxima aqui, ó. Essa é de uma matéria bem tradicional dos alunos acharem difícil. Muito tradicional. É uma questão de campo elétrico, misturando com força peso e tração. Então, é uma questão de dinâmica. É uma questão de forças. E eu tenho duas forças de campo aqui. Eu tenho uma força de campo elétrico, que é a força elétrica, e eu tenho uma força de peso, uma força de gravidade, que é o que a gente chama de peso. Então, ele diz assim, eu considero uma esfera de massa M, carga Q, pendurada no teto, sob a ação da gravidade, e do campo elétrico E, como indicado na figura a seguir. Qual o sinal da carga? A gente fixa a resposta, né? E qual é o valor do ângulo, teta no equilíbrio? Aqui o ângulo está escrito errado também, esse a gente não viu. Se eu observar a figura, eu vou ter o seguinte, eu vou ter peso para baixo, está vendo? Eu vou ter a tração no fio, olha só, peso para baixo, tração no fio. Agora, observa uma coisa, olha para mim aqui de novo. Se não tivesse força elétrica, eu teria peso para baixo, tração para cima, e o fio ficaria na vertical. Houve a força elétrica que deslocou para um lado. Então, se a força elétrica deslocou para cá, é porque ela puxou para cá. Se a força elétrica deslocou para cá, é porque ela puxou para cá. Então, eu vou ver a força elétrica para o lado que o sistema pendeu. Vamos olhar da figura. Vê se o sistema não pende para a esquerda. Olha lá. Então, é porque a força elétrica está para cá. Nesse momento, você percebe que a força elétrica está em sentido oposto ao campo elétrico. Isso é uma pequena teoriazinha de força e campo, né? Toda vez que a força elétrica tem um sentido oposto ao campo elétrico, toda vez que isso acontece, é porque a carga é negativa. Toda carga negativa sofre a ação da força elétrica sofre a ação da força elétrica em sentido oposto ao campo elétrico. Nós podemos mostrar isso por figuras, porque o campo elétrico, ele vai, né? Se eu quisesse desenhar aqui, né? O campo elétrico, ele tem duas placas, né? Onde uma delas é positiva, está vendo? E a outra, que poderíamos, por exemplo, colocar para cá, seria negativa. E aí, o campo elétrico, ele vai do mais para o menos, ele vai da esquerda para a direita. E você observa que a força elétrica está em direção ao mais. Olha, está vendo? Então, se a força elétrica está em direção ao mais, é porque essa cargazinha é menos, ela é negativa, né? Então, letra A, carga negativa, pois força e campo possuem sentidos opostos. Na letra B, ele quer que você descubra o ângulo θ no equilíbrio. Olha, existem várias formas de você fazer esse tipo de solução. Eu gosto sempre, quando está em equilíbrio, de fazer uma solução tradicional, que é a solução utilizando a regra do polígono. A regra do polígono é aquela regra de resultante vetorial em que você trabalha com os vetores colocando a ponta de um na origem do outro, né? A extremidade de um vetor na origem do outro. Eu costumo até brincar chamar isso de ponta com rabo. A gente pega a extremidade de um vetor e bota na origem do outro, né? O engraçado, quando se trabalha com vetores em equilíbrio, é que toda vez que você coloca os vetores extremidade de um com a origem do outro, quando está em equilíbrio, eles fecham o polígono. Então, eu tenho a tração aqui. Repara, eu só repeti. tração, aí para cá está o peso e para cá está a força elétrica. Ué, Vidal, mas como é que você sabe que fecha um polígono certinho, que no caso é um triângulo, já que a gente está falando de três vetores, né? Porque a resultante é zero. Toda vez que a resultante é zero, eles fecham um polígono. Uma outra forma que eu teria de fazer aqui, que é bem tradicional, é aquela em que você passa um eixo de referência. Isso aqui se chama método das projeções, né? E aí você teria que projetar aquela tração segundo esse ângulo θ que está ali. Aí você projetando aquela tração, está vendo essa tração? Você projetando, você teria tração seno e tração cosseno, né? De qualquer forma, esse aqui é o ângulo θ. observa pela figura que ele é o ângulo entre a vertical e o fio. Ele quer o valor do ângulo θ, né? Se você olhar para esse triângulo, diretamente para ele, dá para você tirar o valor da tangente. Quem é a tangente de θ aqui? A tangente do θ é a força elétrica sobre piso, olha só. Então, a tangente do θ é E vezes Q sobre Mg. É vezes Q é a fórmula da força elétrica, Mg é a fórmula do peso. Mas, atenção, meu querido amigo, ele não te perguntou como é a tangente do θ, ele perguntou quem é o θ. Então, qual é a resposta? O θ é o arco cuja tangente vale Q sobre Mg. Fica uma resposta grande, porém, bem bonita, né? É uma resposta bem nerd, né? Tem dúvida aí, filho? Vidal, o Arthur perguntou, ele falou aqui que não entendeu a letra A, não entendeu a resposta. Por que a carga é negativa? Isso. Olha só, Arthur, sua dúvida é uma dúvida tradicional de vários alunos, né? Quando a gente estuda a grandeza campo elétrico, a gente descobre que a grandeza campo elétrico tem uma formulazinha que é assim, força elétrica sobre carga. E nós estamos tratando de vetores, né? Isso aqui, campo elétrico é um vetor, né? Campo elétrico é um vetor, uma setinha de vetor e força elétrica também é um vetor, né? São vetores e a carga ela é escalar, a carga ela não tem sinal, né? Desculpa, a carga não tem direção e sentido, né? A carga tem sinal, a carga pode ser mais ou a carga pode ser menos. Vetorialmente, toda vez que essa carga for mais, quando essa cargazinha aqui, ó, for mais, o que vai acompanhar esse lado é um sinal de mais, aí os vetores vão ficar com o mesmo sinal, esse E e esse FE, ficam com o mesmo sinal. Se eles ficarem com o mesmo sinal é porque eles ficam com o mesmo sentido. Agora, se essa cargazinha aqui ela for negativa, ela traz um sinal negativo para esse lado direito da igualdade. E aí o campo e a força têm sentidos opostos. Essa daqui é a explicação matemática. Quando você olha para os vetores, que não foi a explicação que eu fiz ali quando a gente estava fazendo a questão em si, né? eu fui pelo desenho, que eu vou te mostrar de novo agora o desenho, né? Mas isso que eu estou te mostrando aqui é a característica vetorial na equação matemática. Esse é o algebrismo. Pelo algebrismo, a gente percebe que a carga negativa ela faz com que o sinal negativo apareça na igualdade e aí coloca os vetores, né? Em sentidos opostos. E a carga positiva ela traz um sinal positivo para a igualdade. Eu não sei se você lembra dessa parte matemática, Arthur, mas quando eu tinha um vetor igual a mais o outro vetor é porque eles estavam no mesmo sentido em relação ao referencial. Agora, se eu tenho um vetor igual ao menos outro vetor é porque eles têm sentidos opostos em relação ao referencial. O que eu mostrei para você naquele exercício foi o seguinte. O campo elétrico ele é feito através de duas placas. uma a mais e outra a menos. O campo elétrico ele sempre aponta do mais para o menos. Está vendo? O campo elétrico sempre aponta do mais para o menos. Que foram aqueles três tracinhos que foram feitos lá. Se eu colocar agora aqui dentro uma carga positiva ela vai ser repelida pelo positivo e atraída pelo negativo. Observe que ela vai sofrer uma força no mesmo sentido do campo. Olha só. Agora, se eu colocar uma carga negativa ela vai ser repelida pelo negativo e atraída pelo positivo. Observa a força em sentido oposto ao campo. Então, você sempre terá dá uma olhadinha aqui para mim que ainda tem muito tempo que você não me olha. Você sempre terá a carga positiva sofrendo a ação da força no mesmo sentido do campo e a carga negativa sofrendo a ação da força em sentido oposto ao campo. Show de bola, Arthur? Essa tua dúvida é bem tradicional e eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente. Show? Volta para a telinha mágica. Então, Giglio, mais alguma dúvida? O Kennedy de Souza falou que tua aula é top. Ele pediu para dar um alô para ele. Kennedy! Onde ele mora? Onde ele mora? Será que era no Rio? Meu amigo, um beijo grande para você. E, ó, não desiste não. A física não é difícil, hein? Olha aqui. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima para dar tempo de fazer mais uma porque são... Caracas, falta um minuto e quatorze. Olha só. Já que falta um minuto e quatorze, Giglio, vamos fazer essa questão aqui. Um mergulhador dentro do mar vê a imagem do sol nascendo numa direção que forma um ângulo agudo, ou seja, menor que 90, com a vertical. Olha, muita atenção a essa frase, né? Um mergulhador dentro do mar. Ele está dentro da água. Ele vê a imagem do sol nascendo. O sol nasce no horizonte, não se esqueça, hein? Numa direção que forma um ângulo agudo, ou seja, menor que 90, com a vertical. Letra A. Faça um desenho esquemático mostrando um raio de luz vindo do sol ao nascer e o raio refratado. Observe que ele fala em raio refratado porque esse raio tem que entrar na água, né? Represente também a posição aparente do sol para o mergulhador. A gente vai fazer esse desenho já, já. Aí na letra B, ele fala assim, sendo n igual a 1,33, que é igual a 4 terços, que é o índice de refração da água do mar, use o gráfico abaixo para calcular aproximadamente o ângulo entre o raio refratado e a vertical. Olha, eu vou fazer uma figura aqui, vamos de novo no Shift B, na tela black, eu adoro a tela black, cara. Aliás, vamos trabalhar bonito. Meu tempo já acabou, mas eu já vou terminar, hein? Giglio, é a última. Esse aqui é o mar, está vendo? O sol, ele vai nascer no horizonte, aqui está nascendo o sol. E aí, ele vai mandar vários raios rasantes, porque ele está na horizontal, ele está no horizonte, né? Ele vai mandar vários raios rasantes. E aí, vai chegar um momento que um desses raios rasantes, ele vai incidir na água, onde vai estar uma reta normal. E aí, pensa comigo agora. Aqui do lado de fora é ar, do lado de dentro é água. Quando a luz entra na água, ela diminui a velô. E aí, se diminui a velô, ela aproxima da normal. Olha só. Aí, o raio vem para cá, olha. Nesse momento que o raio vem para cá, é aqui que vai estar o mergulhador, cara. O mergulhador vai estar aqui, deixa eu fazer o mergulhador aqui. O mergulhador, ele vai estar aqui. E aí, o mergulhador, ele vai receber esses raios do sol. Mas, cara, ele não vai ver, aliás, deixa eu fazer de novo esse raio aqui, que eu não estou gostando muito dele, não, que ele tem que estar mais retinho. Deixa eu fazer o raio do sol, botar ele mais para cá. O raio do sol, ele vai estar aqui assim, só para fazer um pouquinho mais reto. Deixa eu tirar o meu mergulhador também trazer para o outro lado. Então, agora sim, desculpa aí, demora. Aí, ele vai pegar aqui, olha lá o mergulhador. Aí, ele recebe o raio de luz. E aí é que está, o mergulhador, ele vem em linha reta, então, ele não vê o sol naquele ponto, né? Ele vê o sol aparente aqui, cara. Olha onde é que está o sol aparente, ó. Esse é o sol linha. Então, o sol não é visto aqui, na posição real. Ele é visto na posição aparente. Olha que lindo. repara que aqui ele está incidindo com o ângulo de nas ventas, ó. E aqui ele refrata com o ângulo que eu vou chamar de R. Observe que existiu uma sobre elevação do sol. Olha só que bonita essa questão, hein, cara? Inclusive, dá até para a gente fazer o seguinte, ó, para terminar, hein? N1 seno incidência é igual a N2 seno refração. O N1 é o ar, né? 1. O seno de incidência é o seno de 90, 1. N2 é o N da água, 4 terços seno de refração. Observe que eu vou achar um seno de refração de 3 quartos que é igual a 0,75. observa a figura que essa é a figura da letra A, né? E a letra B, cara, que é a determinação do ângulo, a gente vai precisar usar a tabela, né? Ó, observa que eu determinei que o seno R foi 0,75, né? E aí, Giglio, quando eu acho 0,75 no gráfico aqui e jogo para lá, ó, eu vou achar aproximadamente 50 graus, ó. É isso. Bonito, né? É isso. Meus amores, é uma pena, mas o que é bom dura pouco. Que pena, né? Giglio, muito obrigado. Manda um beijo para eles. Beijo, galera. Bons estudos. Boa prova. Fiquem na paz. Beijo grande. E a gente se vê. Valeu, nerd!